Aí pessoal, eu tô aqui em Laranjeiras, ó, com a minha parada que eu vou mostrar pra vocês. Segunda-feira, dia 17 do 2. Não vou andar ali na beira da praia porque eu tô de moto, tô de terça. Tô fazendo videozinho rápido, mas eu vou fazer um especial Laranjeiras, qualquer dia desses. Olha como é que tá a praia hoje. Espetáculo, ó, pessoal. Bastante gente aproveitando a praia. Água bem clarinha. É isso aí, então. A gente vai continuar aqui, então, o passeio. Vamos lá? Ó, pra quem vende bondinho lá de balneário. Ele para aqui em Laranjeiras, ó. Eu vou fazer um vídeo especial aqui, pessoal, de Laranjeiras, pra vocês, qualquer dia desses, antes de terminar o verão, né? Eu vou fazer um pouquinho mais calmo. Aí o bondinho, ó. O pessoal que vem lá de balneário, o bondinho, ele para aqui, ó, pessoal. Agora vamos passar por o Tacuarim, esses lados, né? Agora vamos passar por o Tacuarim, esses lados. E aí, pessoal, aqui é Tacuarim, ó. Praia bem bonita, gente. O mar bem clarinho, só um pouco agitado, né? Pra quem vem aproveitar uma praia aqui, tem que tomar um pouco de cuidado. E aí, pessoal, batendo foto ali, ó. Um espetáculo, ó. Também vou fazer um vídeo especial, Tacuarim. Vou gravar até lá no final daquelas pedras lá, ó. Tomar tudo pra vocês. Aqui tem estacionamento, os carros. Final de semana é meio complicado pra conseguir estacionamento aqui, mas... Se tiver sorte... Consegue. Vamos dar continuidade aqui, então, ó. A gente vai passar por praia de Tacuarim. Vamos. A gente vai passar por aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Amigo, pode ir até ali, pode ir até no finalzinho ali? Vamos lá. Obrigado. É, pessoal. Hoje, segunda-feira, tá meio tranquilo aqui, né? Tem muita gente. Olha aí, ó. Praiazinha tranquila também. Vou fazer um especial também, praia de Itacoaras, qualquer dia desses. Muita coisa que eu quero gravar. Vamos lá, então. Eu também não. A gente filmando conhece vários lugares que a gente nunca foi, né? Eu vim aquela vez aqui lá, né? Caminhando. É bem clarinho lá, água transparente, ó. Não é tão agitado, né? Aquela parte de lá é mais agitada, né? Tem umas ondas maiores. Agora eu vou passar pela frente da praia do Pinho, praia de nudismo. Mas eu não vou poder entrar, né, pessoal? Não pode filmar. Vou passar pela frente. Aqui é a Praia do Pinho. Aqui é o Melido. Vamos lá. Vamos lá. Os terrenos aqui devem estar sendo bem valorizados. Vamos lá. 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 Vamos lá.